No plenário, 40 jovens de 8 escolas de diferentes regiões do Estado foram empossados como deputados da 24ª edição do programa Parlamento Jovem Catarinense. Promovido pela Assembleia Legislativa e coordenado pela Escola do Legislativo, o programa busca estimular a participação política da juventude. Além de você fazer a integração do jovem das escolas para conhecer o Parlamento, aprender a elaboração de proposições de leis, indicações, requerimentos, também você faz com que isso se transforme em políticas públicas, porque veja bem, de todas as propostas já apresentadas, mais de 30 já viraram leis do Parlamento, aceitas que foram por um deputado e que se transformaram em lei. Ao longo da semana, os jovens deputados participarão de uma programação intensa, onde poderão vivenciar o dia a dia de um parlamentar. Eles vivenciam o dia a dia do deputado, eles conhecem todas as comissões, comissões de orçamento, legislação e justiça e tantas outras, e dessa maneira entendem a complexidade que é você ser um parlamentar ou uma parlamentar em Santa Catarina. O estudante João Ercílio, de 17 anos de idade, veio de Campos Novos participar do Parlamento Jovem e falou sobre a importância do programa. A importância de nós entrarmos como jovens nesse meio é podermos trazer uma transformação e modificação disso aqui para, assim, trazermos alterações na Constituição, projetos de lei que visem o bem de toda a sociedade, para que nós podamos manter o progresso e a ordem que tanto se pede e está na nossa bandeira do Brasil. A estudante Maria Cláudia, de 16 anos de idade, é de Florianópolis. Ela lembrou que as atividades do Parlamento Jovem começaram há algumas semanas, com a seleção dos participantes e a elaboração de propostas. Tem sido muito legal, a gente se reuniu duas vezes já, fizemos duas reuniões. Nas reuniões a gente tanto debateu tantos projetos quanto quem seriam os pré-candidatos e tudo isso. E é uma experiência muito gratificante, sabe, poder representar a grande Florianópolis, mas está sendo uma experiência, assim, ó, incrível em questão de aprendizado. A deputada jovem também falou sobre a importância da juventude aprender mais sobre política. Porque os jovens são o futuro do Brasil. Se eles não souberem sobre política, se eles não souberem o que acontece e como acontece, como é que vocês esperam que eles tomem uma das decisões mais importantes, que é escolher o representante que não só representa as suas vontades, mas de um país inteiro? Obrigado. Obrigado.